Música Inclusão pelo trabalho, pela educação, pela saúde, inclusão pela arte. Conheça a vida desses dois homens, Moisés e Luan Luando, dois poetas da cidade. Moisés encontrou no rap sua forma de expressão. Não vejo no Congresso, ó, representação da classe. Quem faz política de acessibilidade nunca esteve cativo de uma cadeira de rodas. Nunca teve, ó, luxação nos braços, dor nas costas. Somos 30 milhões espalhados sem recurso, excluídos nas cotas privados do mundo. Mandinga, 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 mandinga. E Luan, nas poesias declamadas nos saraus da periferia de São Paulo. Duas histórias que encontram na inclusão e na poesia uma convergência. O mundo, literalmente, parece que ele não foi projetado para o deficiente. Por mais que o deficiente está no mundo há muito tempo, a autoflagelação dos deuses já indicava os primórdios do defeito físico e eliminava quem nascia deficiente. Era tido como uma blasfêmia, como uma afronta aos deuses. E era eliminado, literalmente, falando. E, tipo assim, então, não foi a falta da existência da gente. A gente sempre foi visto como invisíveis sociais, aliás, tidos como invisíveis sociais. E faltou-se pensar nessa questão de educar uma sociedade para entender o que realmente o deficiente necessita. As políticas de acessibilidade que são desenvolvidas para nós, muitas vezes não é nem feita por deficiente, cara. Entendeu? Eu entendo que é a gente que tem que saber o que é bom para a gente, entendeu? Não exatamente uma pessoa deduzir que um elevador, num horário de pico, na velocidade que ele desce, a moeda de troca é o trabalhador voltando do emprego e, ah, que esse aleijado tem que pegar esse ônibus uma hora dessa? Acho que é um dos maiores horrores da vida de um deficiente é se deparar com uma escada de concreto. Isso é um fantasma para nós, irmãos. E a periferia em si, não dá para culpar muito, porque ninguém escolheu morar na periferia, jogaram a gente aqui, entendeu? Literalmente, às margens da sociedade, a gente veio, fomos obrigados a morar. E aí, para adaptar a periferia, é complicado, mas é que nem eu falo, que ela fala do Brau apoiado por mais de 50 mil mandos, a periferia sempre tem uma pessoa, e aí, que é uma força aí, sempre tem uns mandos. Meu, eu tive uma experiência no Rio de Janeiro, nos morros do Rio, eu desacreditei, mano, o altruísmo daquelas pessoas para me colocar. Meu, nós subimos tanto lance de escada, os caras, comigo na mão, sabe? Corpo atrofiado, o invisível social da Ibope, ó, comove os fracos, você me mata e na ignorância também se mata. Recentemente, uma casa noturna lá em Osasco, que me convidou para cantar, e tinha a especificação da cadeirinha de roda, né, cara? Estava lá. Só que o banheiro do cara, o especial, era um depósito de entulho dele. Comecei a falar no final do show, o pessoal já tinha gostado, eu falei, eu não posso deixar passar, senão seria demagogo e hipócrita. O banheiro dessa casa noturna, não adianta me chamar de maníaco do banheiro, não. Estou falando da deficiência, da indiferença social. O banheiro do estabelecimento aqui, comercial, que eu vim cantar, certo? Não tem adaptação. Agora é o seguinte, os caras fazem uma jogada capitalista, atrofia o cérebro de vocês com bebida, certo? Me convida aqui para fazer esse tipo de coisa também, porque querendo ou não, ele está atrofiando a minha carreira também com o cérebro de vocês, que já deu uma passada pela bebida ali, também pelo alcoolismo, porque é todo jogo, né? Põe o cara na casa, faz a dele, tudo bem. Mas saibam que é um cantor de rap, vai falar. Infelizmente, informação é o que te falta. Falta consciência coletiva na periferia, falta quem viva na carne o meu dia a dia. Quem convive em meio ao preconceito e olhar que machuca é o mesmo que na necessidade gera dúvida, te faz pensar que poderia ser você, seu filho, sua dó. Só torna mais difícil o meu caminho. A compreensão não existe. Ele até olha o deficiente, mas tipo... Aliás, eu acho que ele não vê o deficiente. É que nem eu costumo dizer, é invisível social mesmo, né? Você tem que se preparar, senão é complicado, fica difícil. A ideia da capa do disco é simples, cara. É Brasil deficiente, né? Onde é um Brasil de surdo, cegos e mudos, excepcionais, que eu criei uma ideia de louco aqui. Você criou, você entendeu? Eu tô tipo num fundo branco, com a camisa branca, porque a sociedade entende o excepcional como um louco. E não é, né, meu? Entendeu? É um termo pejorativo também que é usado pra ele, entendeu? Só de enxergar a cadeirinha nos ônibus hoje, entendeu? Eu já enxergo também. Eu vejo essa cadeirinha de roda por muito lugar. Ainda falta a questão, o logotipo que eu falo, né? Da sensibilidade da cadeirinha. Ainda falta o quê? Um pouco mais do senso, da assimilação das pessoas. Só que eu acho que é o início, sim, de uma resposta. De falar, mano, a gente tá aqui. Entendeu? O deficiente tá aqui. E a gente não quer sua pena, não quer sua dó. Só que é o seu respeito pra poder sobreviver. Reflita o quanto que sua pena me julga. É o mesmo que levar pergunta. Moisés, precisa de ajuda? Alerta a sociedade. Só quem convive sabe o seu respeito. Já favorece a minha liberdade. Só quem convive realmente sente. Esse é um pouco do trabalho que a gente faz mesmo, com música, com rap. Começa a fazer no fundo da casa da gente. E acaba terminando nos centros das grandes galerias mesmo, pra vender, pra fazer a parada chegar na sua mão. Isso é o trabalho informal do rap nacional. E dessa forma aí, a intenção é fazer a mensagem chegar. Sem palavra mesmo, tá um dia com vocês aí. Um dia de trabalho do lado de vocês. Sem palavra mesmo. Agradece. De Deus a parada. Um abraço aí. No dia de nossa entrevista, Luan iria participar de um sarau em um CIEJA. CIEJA é Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. Ele surgiu pra dar atendimento a todos os horários pra educação de jovens e adultos. Porque numa cidade de São Paulo, não dá pra você ter só EJA à noite. Então a gente faz uma escola completamente diferente pra atendê-los. Eu, quando eu fiquei sabendo, falaram assim, lá estuda cegos, estudam cadeirantes, estudam pessoas mentais. Eu falei, meu Deus do céu, deve ser uma bagunça terrível. E é a escola mais organizada que eu já vi. Hoje a gente tá tendo um encerramento com uma atividade de, com a premiação. A gente fez um concurso literário. E aí tem um amigo, um parceiro, que é o Luan. Chega aí, Luan. Que é autor, poeta, e ele vai falar um pouco da experiência dele. Meu nome é Luan Luando. Eu sou poeta da região. E aí eu lancei um livro em 2011, chamado Manda a Busca. E aí o Luan, por ser, tem uma deficiência também. Como que foi essa trajetória até virar autor, publicar o livro. Então a gente quer que ele fale um pouco dessa experiência dele. Até pra incentivar os nossos alunos, que a gente vem tentando incentivar eles a escreverem. A gente faz parte de uma rede de movimentos sociais, movimentos de educação, de cultura. E aí também tá inserida a questão da deficiência, mas da saúde em geral. Vamos reconstruir o palmar. Mesmo com o NASA pelos ares. Mesmo que venham ogivas nucleares. Mesmo que caia um corpo sobre os mares. Vamos reconstruir o palmar. Vamos reconstruir o palmar. Mesmo com o NASA pelos ares. A gente não vê como coitadinhos, como ó, tá vendo os caras... Não, as pessoas tentam se virar da forma que elas conseguem, assim, né? A família ainda acha que a inclusão é somente a escola. E não é. É cultura, esporte, lazer, trabalho. É uma gama de coisas que a família não acha que é importante. Ela acha que a escola tem que dar conta de tudo. E a escola não dá conta nem das pessoas que não têm deficiência. Contra a repressão, quilombo é escudo. Nego Zumbi falou. Liberdade tem que ser pra todo mundo. Eu falo que eu não tive tempo de ser deficiente. Tive que sobreviver. A gente não tem tempo de ser. A gente fala... Eu costumo falar que a gente teve que ser eficiente. Ao contrário desse conceito de deficiente, portador deficiente, aquele que tem uma dificuldade. Não, a gente é obrigado a criar outras formas de sobreviver, de interagir em sociedade. Todos eles têm habilidades. E há o desenvolvimento dessas habilidades. Lógico que a gente tem todo um cuidado para cada um para construir junto. Esses são os meus cuidados. Esses são meus cuidados. Então é assim, tem essa construção de escutar cada um. Eu acho que essa coisa de ter esse cuidado, de ouvir cada um. E do que ele sabe partir daí para poder ampliar isso. A gente acredita muito mais na socialização, no acolhimento, na participação, na inclusão, dessa maneira que você está vendo todo mundo junto. Você é uma obra preciosa que Deus criou. Reventiu com muitas e boas qualidades. A gente briga, na verdade, por dignidade cidadã. Porque esse deficiente também tem um pai, ele também tem um irmão. Esse deficiente, aliás, é uma sequela social que não é de hoje. É desde quando o primeiro português criou nesse país. Eu quis prioritariamente que a minha poesia fosse para os trabalhadores, para os filhos dos trabalhadores, para quem mora na periferia. Para quem é retratado. Porque a poesia produzida na periferia, ela causa um reconhecimento de vida. Ela tem esse negócio da identidade. Não tem como a gente, deficiente, levantar só a bandeira dos deficientes. A gente levanta a bandeira da habitação, levanta a bandeira da mulher. Tem que levantar, porque ele vive em sociedade. Deficiente é a sociedade. A política pública tem que ser integrada, na verdade. Não adianta pensar só para o deficiente. Pensar que uma rampa vai resolver a vida do deficiente. Vou colocar uma rampa, se ele vai conseguir subir no ônibus, ele vai poder sair de casa. Não, o cara quer estudar também. O cara quer estudar, o cara quer assistir um teatro, o cara quer fazer, quer ser parte. Como a gente vive numa sociedade muito segmentada, que pensa a política pública muito segmentada, prejudica e prejudica principalmente esse deficiente. Porque essa sociedade não é construída para ele. Dá trabalho fazer diferente, mas é possível fazer diferente. E principalmente fazer a diferença na vida de alguém.